Olha só Milton, agora por volta das 9 horas da manhã, a Polícia Rodoviária Estadual deixou aqui na Distrital da Cidade Nova, essa Motofan 125, que foi encontrada abandonada na PA-150. O veículo está no nome de Solange Vieira, que seria moradora da rua Marechal Deodoro, na Velha Marabá. Nós conversamos agora há pouco com o soldado Jurandir, que contou toda a história. Estava fazendo a excursão pela PA-150, onde por volta do quilômetro 390, encontramos com essa moto abandonada no local. Consultamos o chassi dela e verificamos que a mesma é produto de roubo. Agora o procedimento? O procedimento é entregar na DP e verificarmos a proprietária para ser devolvida o seu produto.